Oi gente, tudo bem? Então, eu estou aqui para fazer um vídeo ensinando vocês a qual fazer um icon para o seu FC, né? E já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Você vai selecionar a sua foto, eu vou usar essa daqui da Sabina, super linda. Para fazer esse tipo de icon, eu indico que vocês pegarem uma foto do seu widow, que o cabelo esteja mais, tipo... Se for menina, o cabelo esteja mais aparecendo, tipo, esse da Sabina, assim. E se for de menino, eu vou usar essa daqui do Josh, né? Que tem esse cabelo, que tem o cabelo dele um pouco maior, assim, sabe? Para conseguir fazer o que eu vou ensinar aqui. Bom, primeiramente, esse não é... não é obrigatório, mas se você quiser colocar um efeito, eu indico que vocês no polar. Vou ver aqui a foto. Indico que vocês no polar, eu já vou até cortar aqui para ficar... Pronto. Indico que vocês no polar e colocar um efeito. Vou colocar esse daqui, que é bem bonitinho. E para a do Josh, eu não vou colocar porque eu já tinha colocado. Tá, então o único aplicativo que a gente vai usar, que é obrigatório, é o PixArt. Vamos no maisinho. Maisinho. Daí você pega a foto. Daí você vem... você vai para o lado, né? E você vai aqui em pincéis. Daí, primeiro, vai entrar aqui, né? Daí você clica nessa parte pontilhada. Deixando a cor branca. Se você quiser aumentar a foto, aumenta, mas não é necessário. E você vai fazer linhas no cabelo da pessoa, tipo assim. Tipo isso daqui, sabe? Mas peraí que eu vou fazer melhorzinho. Faz quantas você quiser. Eu vou fazer só três, assim. E aplica. Daí você vai no pincéis de novo. Vai, deixa aqui mesmo, né? Esse que tem uns corações linhas e estrelas. Vai para o lado. E clica nesse de borboleta. Pronto. Daí você clica aqui de novo. E vai aparecer isso daqui. Daí no do tamanho, você muda para 20. Ok? E é só você clicar que vai aparecer as borboletas, né? Porque no meu caso, eu vou colocá-las no lugar certo. Daí é só você espalhar, assim, pelo cabelo do seu rido. Tipo, e vai fazendo umas diferentes, assim, sabe? Daí fica bem bonitinho. Sabe? Faz umas meio assim. Não indico você ir tão perto. Faz umas grandes, umas pequenas. Aumentar um pouco. Daí é só ir, tipo, sabe? Diferenciando. Assim. Deixa eu apagar esse. Vou colocar mais aqui. Se você quiser fazer inteira da borboleta assim, faz. Só que eu não sei. Eu acho que eu vou deixar assim. Não. Onde eu tô? Aí, vou colocar aqui. Pronto. Daí vai ficar assim. Daí agora que você já fez, você vai para o lado aqui. Vai para o último e clica em máscara forma. Daí vai estar no redondo. É só você aumentar. Assim, para o tamanho que você quer. E aqui, em opacidade, você põe para sempre. Pronto. O seu... Opa. O seu icon já está aqui. Se você quiser colocar, tipo, adesivos, assim. Stickers. Se você quiser colocar, tipo, assim. Também fica legal. Mas eu prefiro só isso, assim. Daí... Se você quiser também escrever o nome, pode escrever, mas eu não vou. Vou deixar assim mesmo. E é isso. Esse é o icon para a menina. Agora vamos para o menino. Pronto. Agora o do menino. Eu já peguei aqui o Yoshi. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai em pincéis. Vai em pontilhado, na cor branca. E você faz algumas ondinhas, assim, sabe? Eu vou apagar aqui um pouco, porque ficou. Faz umas ondinhas. Daí você vai em pincel de novo. Vai na braboleta. E põe algumas borboletas. Vou pôr umas 10. Porque aqui eu vou pôr uma menorzinha. Pronto. Aí você faz assim. Daí você vai em máscara forma. No círculo você aumenta. E pronto, tá? O seu icon aqui. Ah, gente. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui. É que se você quiser adicionar aqui em adesivos. Se você quiser escrever bochecha e adicionar uma bochechinha assim, ó. Tipo, vermelhinha. Você também pode. Fica bem bonitinho, ó. Com a bochechinha vermelha. Tanto no de menino, quanto de menino. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. Siga a Perfeite d'Algo. No Forever. E tira a Sofia para muitos posts bonitos, fofos e legais. E é isso. Tchau.